Olá, quarto ano! E na aula de matemática de hoje, veremos cálculo mental, vamos ver multiplicações com dezena, centena e unidade de um milhar exatas. Vamos lembrar das dezenas exatas? Dezenas exatas que não são o quê? São aqueles números que não trazem a unidade em si. Vamos lá, dezenas exatas temos 10, 20, 30, então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Agora, as centenas exatas, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. A unidade de um milhar, as exatas, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 e 9.000. Bom, relembrando aí. Então, vamos fazer aqui, antes de chegar no cálculo mental, claro, vamos ver passo a passo aqui, para poder ver como que vocês vão chegar nesse cálculo mental, tá? De cara, você sabe que 4 vezes 3, 12. Tudo bem. E 4 vezes 30? Bom, vou fazer aqui do lado, tá? Para a gente perceber, gente, 30 vezes 4. Fazendo aqui, 4 vezes 0, continua sendo 0. 4 vezes 3, 12. 120. Você conseguiu perceber que esse 12 aqui permaneceu, né? 4 vezes 3, continuou sendo 12, não é? Assim como aqui, né? Só que esse 0, que estava aqui, ó. 4 vezes 30, esse 0 veio parar aqui. Ok? Vamos lá. O próximo. 40 vezes 3, vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Tudo bem? Então, você percebeu aqui, ó. Continua sendo, né? 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12. Tudo bem? E o 0 que tinha aqui, veio parar aqui. Olha lá. Está conseguindo me acompanhar? Vamos lá, galera. 40 vezes 30. Temos aí, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Fazendo-se a soma, abaixo, 0. Temos quanto? 1.200. Só que você percebeu aqui, ó. 4 vezes 3, continua sendo 12, não é? Só que aí, acrescentou o quê? O 0 que tinha aqui, mas esse outro 0, acrescentou aqui, ó. Está dando para perceber? Ó. E os dois 0s. Assim por diante agora. Vamos percebendo, está vendo? E assim continuaria, ó. 400. Vou fazer só mais essa. Agora, a gente vai começar a fazer o cálculo mental mesmo. Isso aqui é só para vocês chegarem ao raciocínio desse cálculo, né? Então, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Então, vamos abaixando aqui os 0s. Quanto que eu tenho aqui agora? 12.000. Ah, então vamos perceber. Continua sendo. 4 vezes 3, 12. Não é? E aí, quantos 0s temos? 1, 2, 3. Então, 12. 1, 2, 3. Se tornou 12.000. Então, dá para perceber, pessoal, que de certa forma, quando nós temos aí dezenas exatas, centenas exatas ou unidades miliares exatas, fazendo a multiplicação, por um momento nós podemos desconsiderar esses 0s e fazer a multiplicação entre os números e depois só acrescentar a quantidade de 0s que houver na multiplicação. É um método mais rápido de se realizar a conta ao invés de fazê-la no processo completo, né? É uma das maneiras de se resolver esse cálculo mental. Tá? Então, fazendo de cabeça aqui, vamos ver. Então, continua. 4 vezes 3, continua 12. Quantos 0s nós temos? 3. Então, serão 3. Também. Ah, porque aqui, ó. Aqui está 400 vezes 3. Só está invertido, né? Agora, fiz ao contrário aqui. Mas os números aqui, ó, em si, sem ser os 0s, continuam iguais, né? Agora aqui, 400 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Quantos 0s? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, esse pontinho não é aqui. Então, logo, esse número é 120 mil. Temos ali algumas situações para descobrir o padrão dessas multiplicações e sair resolvendo, conforme está no livro de vocês. Então, temos lá o livro de atrás. Esse aqui já é todo preenchido até com a resposta. Vamos aqui fazer juntos, né? 6 vezes 10. Olha aqui. Se eu fizer por esse mesmo método que acabamos de aprender, eu sei que 6 vezes 1 são 6. E acrescento um 0. Aqui. Continua. 6 vezes 1, 6. E acrescento quantos 0s? 2. E aqui? 6 vezes 1, continua sendo 6. Mais quantos 0s? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6, 6 mil. Aqui. 6 vezes 1. Agora é o inverso, né? 6 vezes 1, 6. Descento um 0. Agora, 6 vezes 1, 6. Quantos 0s? 2. E aqui? 6 vezes 1, 6. Mais quantos 0s? 3. 6 mil. Esse é o padrão que ele dá lá no desenho, no livro. Vamos fazer esses? Tenho aí. 5, né? Vezes 10. Para tentar fazermos o cálculo mental. Vai ir mais rápido. Então, fazer o processo completo, né? Também dá para fazer. Mas a ideia é que vocês desenvolvam o cálculo dessa maneira, tá? Para o cálculo mental. Vamos lá. Então, 5 vezes 1, 5. Acrescento um 0. 5 vezes 1, 5. Acrescento dois 0s. 5 vezes 1. Eu estou sempre nesse caso. O que eu faço? Eu desconsidero por um momento esses 0s. E faço a multiplicação apenas desses outros números, né? Colocando aqui o resultado. 5 vezes 1, 5. Depois, eu volto a considerar os 0s. Quantos 0s? 3. Fiz rapidamente. Agora aqui. Lá tem esse exemplo aqui, ó. Então, ele está quase todo preenchido, né? Temos que descobrir o que vem aqui. Tanto vezes 8 que dá 80. No mesmo caso, não é? Que número multiplicado aqui para ter um 0 só aqui? Significa que aqui tem que número? 10. Temos o 10. 10 vezes 8, 80. E aqui? Olha, tem dois 0s. Que número poderia ser aqui? Um número que seja a centena, né? 100. E aqui? Aqui já é para resolver, né? Então, 8 vezes 1. Quantos 0s? 1, 2, 3. Resolvido. Nesse outro exemplo, ele traz assim, ó. Para você completar o raciocínio que tem lá. Seguido desse exemplo. Aqui é o exemplo que tem lá no livro de vocês. E aqui faremos da mesma maneira, tá? Temos aí 12 vezes 20. E aí, o que ele faz logo abaixo? Ele continua 12 vezes. Ele decompôs o 20 aqui, aqui. Ele decompôs o 20 aqui. Decompôs o 20, ficaria 2 vezes 10, não é? Tá? Ele fez isso. Depois, o que ele faz aqui abaixo? Ele faz a multiplicação destes dois. E segura um pouquinho isso daqui. Então, multiplica 12 vezes 2. Resultado, 24. Agora sim, ó. Copiou? Continua copiando aqui que tinha aqui. Vezes 10. Agora, 24 vezes 10 é quanto? Se eu esquecer por um momento, tá? Do zero. Então, 24 vezes 1, continua sendo 24. Agora, considera o zero. Coloca o zero aqui e fica o número 240. Então, esse tipo de raciocínio que o livro traz para que vocês consigam desenvolver ali. Agora aqui, 8 vezes 30. Vamos fazer o mesmo padrão que o livro deu. Porque ele quer que você termine de realizar todas as outras tarefas na questão 2 dessa maneira. 8 vezes 30. Então, 8 vezes 3. Como é a decomposição de 30? Então, eu componho 30 com 3 vezes 10. E agora, eu multiplico os dois números aqui, não é? 8 vezes 3. E coloco o resultado aqui abaixo. 8 vezes 3. 24. E agora, continua aqui esse número, né? O número 10 tem que vir multiplicando aqui. Então, 24 vezes 10. Eu desconsidero, por enquanto, o zero aqui. 24 vezes 1, continua sendo 24. Agora, considera o zero. 1, 0, não é? 240. Então, é dessa maneira que ele traz para que vocês consigam desenvolver aí, tá bom? Vocês virão realizar essas tarefas. Se tem alguma dúvida, mantém aí no grupo. Até mais!